Uma operação conjunta entre o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, e a Cefaz, Secretaria de Fazenda, resultou na apreensão de mais de 400 quilos de cabelos humanos na zona rural de Nova Alvorada do Sul. O valor estimado do material é de aproximadamente um milhão de reais. Os policiais do DOF faziam policiamento na BR-267, próximo ao distrito de Pana, quando abordaram a condutora de uma Toyota Hilux de 35 anos, de nacionalidade paraguaia. No veículo, também estavam um homem e uma mulher. Durante vistoria, os policiais encontraram várias sacolas plásticas contendo mechas de cabelos humanos, na carroceria e no interior do veículo. Ao todo, foram apreendidos 428 quilos. A condutora afirmou em entrevista que havia adquirido o material em dourados e tinha a intenção de levar para o estado de São Paulo. Questionada pelos policiais sobre a nota fiscal, ela apresentou apenas alguns prints no celular. Devido às suspeitas de fraude, uma equipe volante da Cefaz foi chamada ao local e constatou que a mercadoria estava sendo transportada de maneira irregular. O material apreendido foi encaminhado para a Secretaria de Fazenda em Dourados para as devidas providências.